Bom pessoal, como eu falei na aula passada, eu vou agora mostrar pra vocês como fazer pra colocar os widgets das redes sociais lá na página do site. Lembrando que um deles, que é o do Twitter, eu acho que é só o do Twitter realmente, que eu testei ontem, ele só funciona se o site já estiver online, se já estiver hospedado em servidor. O código tá aqui, eu vou até renomear pra Twitter, eu vou até colocar já aqui nos arquivos do DVD, que eu tô guardando aqui nos meus documentos, no seu caso né, vai tá aí no DVD. Tá aqui um arquivo HTML, se eu abrir ele no meu navegador, olha só o que vai acontecer, ele não vai abrir, pelo menos ontem não abriu, acho que não vai abrir realmente aqui. Ó, ele carrega, só que ele não consegue conexão com o servidor, por quê? Porque ele não tá online. Eu creio que se você colocar no, quer ver? Eu vou até fazer isso aqui ó, quer ver? Eu vou colocar, eu acho, pode ser que não também. Pera aí que eu recortei, mas pera aí. Vou colocar aqui no EasyPHP, deixa eu voltar pra cá porque eu tinha acabado fazer uma cópia, eu vou deixar aqui, beleza. Então ó, vou startar aqui o EasyPHP e mostrar pra vocês aqui ó, abrindo no EasyPHP, deixa eu terminar de startar, ó tá aqui ó, testtwitter.html, vamos ver se ele abre. Ó, já no EasyPHP ele abre, tá vendo? Então ele tem que tá em um servidor pra ele rodar, você não vai conseguir colocar numa página HTML estática, ok? Então a gente vai colocar esse código do Twitter, pera aí que não tá entrando aqui no Google, não tô entendendo, ai, agora foi. Esse código do Twitter lá no nosso site e também o do Facebook que eu vou mostrar pra vocês como conseguir agora, tá? Bom, o primeiro passo pra você conseguir fazer o do Facebook é que você tenha uma fanpage no seu Facebook, ok? Como é que você vai fazer pra criar essa fanpage? Você vai entrar aqui ó, facebook.com, eu acho que eu tô deslogado, mas aqui eu vou logar, barra pages, barra create.php, tá? Você vai entrar nessa página do Facebook aqui, ele vai entrar aqui, cria uma página, só que primeiro vou copiar aqui essa URL e eu vou logar aqui pra me mostrar pra vocês. Se bem que nem precisa, mas eu vou mostrar aqui, pera aí, eu não vou tá criando outra página, porque eu já tenho a do Dolls Master, eu vou só mostrar como recuperar depois de já ter feito a página. Certo? Então tá aqui ó, logou, você tá na página de criar a sua fanpage. Você vai escolher a categoria que a sua fanpage vai pertencer. Se é de artista, banda ou figura pública, entretenimento, causa ou comunidade, marca ou produto, empresa, organização, instituição, negócios locais ou local, ok? Então você vai escolher uma dessas coisas aqui, vai preencher os dados que ele vai pedir, independente de qual categoria seja, ele vai pedir uma informação diferente e você vai tá preenchendo isso aí. E terminou de fazer a sua página, a sua página tem que ter, eu acho que pelo menos umas duas curtidas pra você poder criar aí o seu, o seu box, o seu, como é? O, é, like box. Então você vai pesquisar like box depois de já ter criado a sua página, ter criado a sua fanpage. Então vai aparecer aqui ó, facebook like box é o primeiro link. Você vai entrar e você vai se deparar com isso aqui. E aqui basicamente você vai fazer o seguinte, quer ver? Eu vou entrar aqui no meu, eu vou abrir aqui o facebook fora em outra aba. Quer ver? Pera aí, deixa eu carregar aqui. Vamos aí meu querido. Aqui ó. Eu vou acessar a minha fanpage, a do DOS Master, pra mostrar pra vocês aqui que eu... Pera aí, tá aqui ó. DOS Master, tá aqui. Pera aí, que internet ainda não tá lá essas coisas. Então aqui ó, beleza, aqui é a minha fanpage, tá? Tem aqui os comentários do pessoal, as publicações que eu faço, você vai copiar, depois de ter feito, você vai na sua página e vai copiar o endereço da sua página no facebook. Vou copiar aqui, fechou. E aqui você vai ter ó, é facinho ó, facebook page url, certo? Ele tá te pedindo a url da sua página no facebook, você vai colar a url da sua página. Depois, ele vai te pedir qual que é a dimensão em largura que você quer o seu, é... o seu like box. Tá? Ele vai gerar aqui pra mim ó, pera aí. Ele já vai te mostrando o preview, eu creio que ele já gera aqui o meu like box. Tá carregando ali em cima, enfim. Aqui você vai colocar. Eu vou deixar aqui uma largura qualquer, vou deixar assim mesmo, e uma altura de, sei lá, 160, 180. Depois a gente muda lá no nosso código. Color Extreme. Aqui vai depender do seu site. Se seu site tem uma cor mais escura, você vai escolher o dark. Se é preto, por exemplo. Se for branco, pra ele vazar pro fundo e mostrar as fotos do pessoal, você vai deixar em light mesmo. No meu caso, eu vou deixar em light. Show Faces, sim, porque você quer que mostre lá os quadradinhos com a foto do pessoal que já curtiu. Se você não quiser, você desmarca e ele vai te gerar uma like box com a outra cara, com outro jeito. Stream. Esse stream aqui eu não costumo deixar porque é um negócio que aparece aqui em cima, então eu vou tirar. É porque eu não tô entendendo porque é que ele não tá mostrando o preview aqui. É porque ele fica carregando aqui pra sempre. Pera aí. Eu vou tentar carregar aqui pra que ele mostre o preview pra vocês verem. Não tá mostrando nem do próprio Facebook aqui. Tá meio zoado. Enfim. Aí, ó. Eu vou fazer tudo de vez aqui. Você vai colocar o URL do seu Facebook, da sua página. Coloca a largura. Coloca a altura. Configura se é Show Faces. Tira o Stream. Se você quiser colocar uma cor da borda, você vai colocar o hexadecimal dessa cor. No meu caso, eu não vou colocar. Show Reader, eu tiro também porque é aquele negócio lá. Facebook, que é o tipo a logomarca e um fundo azul. Eu não coloco. E depois você vai clicar em Get Code. Ele vai gerar o código pra você embutir no seu site. Aí, fica o seu critério. Se você quiser usar o e-frame, ele vai te dar o código de você usar como e-frame. Se você for usar só como URL, você vai ter que colocar manualmente no e-frame. Eu acho meio besta, então eu uso o versão e-frame. HTML5, fica o seu critério também. Eu creio que eu esteja usando lá no meu, no DAWs, é o HTML5. É a versão HTML5. Pra que ele funcione, você vai copiar isso aqui. Ó. Esse, essa primeira parte aqui. Copia. Essa primeira parte, ó. Include the JavaScript SDK on your page once. Eitherly, right after the opening body tag. Então, inclui esse JavaScript apenas na sua página. Especialmente, de preferência, vamos dizer assim, depois da abertura da tag body. This script is app of your app. Então, aqui, é isso aqui que eu ia falar também pra vocês, ó. Ele usa o ID de um aplicativo C. Você vai ter que criar aqui um aplicativo qualquer. É muito fácil também. Você vai ver aqui, quer ver, ó. É no próprio Facebook Developer. Deixa eu fechar isso aqui, que eu acho que eu vou ver se eu mostro aqui pra vocês. Ah, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou criar aqui um aplicativo qualquer, ó. App Create App Facebook. Você vai criar um aplicativo qualquer. Deixa eu ver aqui. É developers. App Amazon. Aqui, ó. Acho que é isso aqui. É coisa simples também. Não tem bicho de sete cabeças. Você vai pesquisar e vai estar criando o seu aplicativo. Eu não me lembro direito, assim, como foi que eu criei, tá? O meu aplicativo. Mas não é nada demais. Você vai criar mesmo aqui. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Websites. Então, pessoal. Fussando aqui na internet, eu já encontrei onde é que você vai fazer pra você criar o seu aplicativo, tá? Então, tá aqui, ó. A página é developers. Aqui ele já redirecionou. Mas é o seguinte. Deixa eu colar aqui de novo pra vocês verem, ó. Enfim. É. É. Facebook.com.br developers. Eu vou colocar aqui, ó. Facebook.com.br developers.br createapp.php Você vai ser redirecionado pra essa mesma página onde eu tô aqui agora, ó. Então, ó. Aplicativos. O único que eu tenho é o MyApp. Se você não tiver, você vai criar um novo aplicativo aqui, ó. Criar novo aplicativo. Ó. Ele vai começar a te pedir. O nome do aplicativo. Vai pedir o espaço de nome do aplicativo. É. Nome do aplicativo. É opcional. Você não precisa colocar. Web hosting. Se ele vai usar alguma coisa. Mas como vai ser só pra usar aqui no seu... Na sua likebox. Você só cria. Pega. E ele já vai aparecer aqui na lista de aplicativos, ó. Quando você der o create code, ele já vai aparecer aqui. Ó. MyApp. Não sei o que, tá? Então, vamos lá. Vamos implementar porque eu já tô enrolando demais. Copia o código JavaScript. Abre os arquivos do site. Deixa eu abrir lá. Meu computador. Desculpa o C. Arquivos e programas. Easy PHP. Ah, já tava até aberto ali. Nem precisava vir. Nesse caminho todo. Já tá aqui. O www.loja.curso. Pera aí. Tá aqui. É... Abre o... Inc. Tem aqui o reader. Abre o reader no seu... Notepad++. Aqui, eu vou colocar no read aquele código. Então, é o JavaScript, né? Referente ao aplicativo. E abaixo... Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Que é isso aqui, ó. É a box. Então, você vai copiar essa box e vai colar na onde você quer que ele funcione. No meu caso... Deixa eu abrir aqui a minha loja virtual. Tá. Loja.underline.curso. Eu tenho... São essas duas boxes. A primeira é a que eu vou estar usando aqui pra o... Facebook. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que tá no home.php, né? Então, pages. Home.php. E tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro Twitter e depois o Facebook. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lógico que ele vai estar passando aqui do tamanho. Eu tenho que olhar o tamanho. Box.underline.facebook. Então, peraí. Vamos abrir aqui o nosso... CSS. Style. A gente vai ter colocado aqueles dois arquivos. O arquivo que é externo e nesse aqui. Vocês lembram que a gente fez, né? Então, box.underline.facebook. Vamos ver o tamanho. Ele tem 300 pixels de largura por 250 de altura. Então, vamos configurar aqui, ó. 300 por 250. Vamos testar se ele já tá funcionando legal. Ó. Funcionou. Mas é aquele caso. É... É... No meu caso... No meu caso, o fundo aqui é preto. No caso, é azul. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mudar pra branco. Que é pra ele ficar legal ali, ó. Então, 06C. Muda pra branco. Ele vai preencher o fundo ali do seu... Box. Olha só que legal que fica o negócio. Ok? E tem também o do... Do Twitter. Que é o que eu mostrei aqui pra vocês. É só copiar também o código. Ele é um pouco maior. Então, você pode fazer o seguinte. Quer ver, ó. Cria até separado. Deixa eu ver se eu... Se eu faço isso aqui. Pera aí. Deixa eu voltar isso aqui. No meu caso, eu já vou pegar direto esse aqui. Porque já tá mais perto, né? No seu caso, pega aí no DVD. É esse código aqui, ó. Eu vou copiar esse código. É esse código aqui. Esse aqui, ó. Então, dá um Ctrl X nele. Ctrl C, tá? Ctrl N aqui. E aqui eu já vou colar direto. Deixa eu ver se tem como eu fazer isso aqui. Eu vou fazer assim. Vou fazer meio que uma gambiarra. Eu vou copiar esse aqui. Que é o primeiro. Que ele chama o aplicativo do Twitter. Já vou colar direto aqui, ó. Vou botar aqui. Já vou colocar no header. Porque aí não precisa chamar duas vezes, né? Vou colocar ele no header do site. E o do código mesmo. O que vai funcionar o aplicativo. É esse aqui. Que ele não precisa nem desse negócio aqui, ó. Porque eu vou criar separado. Então, eu vou tirar esse script barra script. E vou deixar só o código. Vou salvar como twitter.js Dentro. Vou botar aqui. Loja curso dentro de JS. Então, twitter.js. Tá aqui o código. Pra ele funcionar é simples. Você vai colocar aqui seu nick do Facebook. Do Facebook não. Do Twitter. E acabou. Só isso, tá? Configurar a cor se você quiser. Eu vou deixar nesse padrão que eu gosto. É uma cor legal que eu costumo usar. A frase que você quer. Enfim. Vamos já colocar ele aqui, então. Vamos olhar aqui o tamanho. Facebook. Box. Twitter. Tem 270 por 250. Ele tá em 330. 270 por 230, né? 230. Widit. E agora eu vou voltar aqui no nosso home.php. E no box. Twitter. Eu vou fazer a chamada. Javascript. Type. Text. Javascript. SRC. Igual. JS. Ou melhor. PHP. Echo. Pet. Ponto e vírgula. Fechei. PHP. Barra. JS. Barra. Twitter. Ponto. JS. Então, eu vou incluir aqui. Barra. Script. E vamos ver se ele já pega ali pra gente. Ó. Só que o tamanho ficou muito grande. Então, eu vou ter que configurar pra ele encaixar ali, né? Então, vamos lá. Eu coloquei em 230. Era 230? Era 250, inclusive. Só que em 230, esse aqui é o tamanho do corpo, da parte de dentro aqui, pessoal. Então, ele realmente vai dar esse bug. Então, eu vou diminuir aqui, né? Tirar 30 pixels. Tirar mais aqui. Vou deixar aí 180. Tem que ser ainda menos. 150. Ó. Agora já tem que ser um pouquinho mais. 160. Só até a gente preencher isso aqui, ó. 160 e dois. E... Tá lá. Ok? E agora eu tiro esse background da div. E... Tá lá. Ok? Twitter de um lado. Facebook do outro. E a gente viu como conseguir o do Facebook. E o do Twitter é um código tão simples que eu não preciso nem mostrar aqui pra vocês toda hora, né? Agora, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, só que agora pra aquele que aparece nas páginas. Ó, o do Facebook, às vezes ele demora um pouquinho de carregar, mas isso é normal, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu entrar na single, ele já tem que mostrar aqui embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Mesmo procedimento. Eu vou copiar o do Twitter, que já tá aqui. Só eu copiar esse código. E lá naquele, no nosso includes, que é a loja curso. Acho que tá em includes mesmo. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui. Enviar amigo. Footer, né? Tá aqui em cima. Do Twitter. Joguei aqui. Vamos voltar aqui no home. E vamos pegar o do Facebook, que já tá também configurado, ó. Barra div. Acho que termina aqui mesmo, né? É isso mesmo. Copiou. Joga aqui no box Facebook da Footer. Que ele mostra só quando estiver em outra página. Então, ó. Atualizei. E aqui embaixo já mostra. Facebook... É, Twitter do lado. Facebook do outro. E por último, o ouvido institucional. Então, tá aí. Tá ok, galera? É basicamente isso? Então, vamos lá. Considerações finais aqui. Do nosso curso. O que é que a gente fez aqui, pessoal? Então, a gente fez um site. Onde... Uma loja virtual. Onde o usuário... O usuário... O usuário da loja virtual. Ele pode visualizar os produtos, em destaque. Visualizar os detalhes desse produto. Incluindo as fotos do mesmo. Fizemos um site onde tem um vídeo institucional controlado pelo painel. Onde você pode trocar esse vídeo. Tanto pode ser tanto do YouTube quanto do Vimeo. Vimos como incluir as redes sociais na sua loja virtual. Vimos como criar também um slide de destaque. Para aparecer aqui os produtos que você queira destacar na sua loja virtual. Com o link para o produto em questão. Vimos como criar um cadastro dos clientes. Vimos como fazer o login para os clientes. O painel do cliente para ele enviar ticket e receber as respostas dos tickets. Lá também. Vimos como criar aqui a função da data. Vamos parte por parte aqui. Vimos o mais legal. O mais importante da loja virtual. Como criar o carrinho de compras. Como adicionar mais produtos. Excluir produtos. Calcular o frete. Enviar para o PagSeguro. Vimos como criar o código de retorno automático. Isso aí é uma coisa pessoal. A parte do retorno automático. A gente viu só como criar. Tá aqui. Porém. Esse código do retorno automático. Ele é o seguinte. Você vai configurar. No meu caso. Já está configurado. Deixa eu ver. Aqui tem o que. Aqui você vai ter que configurar. É o que eu mostrei anteriormente. O seu token. Só é você ir lá. Gerar o token. E colocar o e-mail que você usa no PagSeguro. Lá na sua página. Eu vou até mostrar isso aqui agora. PagSeguro.com.br Lá. Você vai ter que configurar. A URL da página. Onde se encontra. Esse seu arquivo de retorno automático. O que é que ele vai fazer então pessoal. Quando um usuário. Ele terminar de efetuar uma compra no seu site. Se essa compra. Ela mudou de status. Ou seja. Ele acabou de comprar. Nada acontece. Beleza. Mas quando essa compra. Ela é paga. Automaticamente. O PagSeguro vai enviar o e-mail. E-mail não. Vai enviar um post. Que a gente viu aqui. Espera aí. Ele vai enviar um post. Para esse arquivo seu aqui. Para o retorno dados.php. Ou melhor. Vai enviar um post. Para o arquivo que você configurar aqui. Então vou vir aqui. Tem aqui. Acho que é desenvolvedor. Guia. Deixa eu ver. Guia de integração. Não é aqui não. Deixa eu ver. Assino todas as preferências. Meus dados. Integrações. Está aqui. Token de segurança. Primeiro você vai fazer. E aqui tem o retorno de dados. Quer ver? Retorno automático de dados. Então aqui ele vai te pedir. Veja a nova API de notificações. Ele já tem até nova API. Mas isso aí não tem nada a ver não. Ativar. Aí você vai ativar. Ele vai te pedir a URL. Para onde você quer que envie esse post. E vai ativar. Beleza. Tando aí pessoal. Simples. Você já tem seu token de segurança. Configurou a URL. Para onde vai esse post. Já está beleza. Aí o código aqui. Vai se encarregar de fazer o resto. Porque ele já está fazendo os requests. Ele inclui. Ou a classe site. Instancia. Recebe o post. Vindo do PagSeguro. Verifica se. Se é da atualização do status. Né. Lá. Se for. Ele vai incluir também. Ou a livraria do PagSeguro. Vai conectar-se com. Com o PagSeguro. Através do seu token. Seu e-mail. Vai pegar as credenciais. E o código de notificação. Vai recuperar o status dessa compra. Verificar se o status é 3. Que é o status de pago. E vai fazer. O envio do e-mail para você. Com. Com todos os dados. E vai enviar o e-mail aqui. Para o cliente. Dizendo que. O produto dele vai ser enviado. E para o administrador. Dizendo que. Uma nova compra foi aprovada para envio. Ok. Simples assim. Esse código. Esse mesmo código. Tá. Você pode encontrar no tutorial. Do David CHC. Tá. Eu fiz esse código aqui. Baseado no código dele. É um código funcional. Porque ele mesmo disse. Que ele testou lá. Coisa e tal. Tá. Então. É isso aí. Não tem erro. Tá. Ele vai recuperar. Como eu já disse. Acabei de explicar todo o código aqui. Não tem necessidade de explicar de novo. Qualquer dúvida pessoal. Referente ao curso. Algum problema que venha. Venha a ocorrer. Que eu sei que. Provavelmente pode acontecer mesmo. Mas você pode estar. Entrando em contato comigo. Para. Esclarecer. Qualquer dúvida. Tá. Que ficou aí. Durante o curso. Você queira entender. O que que eu fiz. Ou como faz para resolver tal coisa. Ok. Você pode entrar em contato comigo. Através do site. Forte abraço. Espero que tenham gostado do curso. Fiquem com Deus. E até a próxima.